O Bom Dia Alerj traz os seguintes destaques nesta quarta-feira, 25 de setembro. Produtores de flores do Estado esperam aumentar vendas com a chegada da primavera. Começa nesta quarta, segunda edição do Senac Rio Summit 2024, evento que reúne novidades tecnológicas. Museu Janete Costa, em Niterói, recebe visita de profissionais do turismo. O Bom Dia Alerj começa agora. Bom Dia Alerj, o Palácio da Democracia, nova sede do Tribunal Regional Eleitoral, já está em pleno funcionamento no centro do Rio. O prédio de 1926 passou por uma ampla reforma. Eu fui lá para conferir essa nova opção para os turistas que visitam o Rio. O Palácio fica na esquina das ruas da Alfândega e Quitanda, onde passam, todos os dias, milhares de pessoas. O edifício, tombado pelo INEPAC, foi construído em estilo eclético, para ser sede do Banco Alemão Transatlântico. Aqui também já funcionou a antiga Secretaria Estadual de Fazenda. O prédio histórico ficou fechado por mais de uma década. A reforma durou dois anos e a nova sede do TRE foi totalmente restaurada, incluindo a fachada e o interior do edifício. O prédio histórico tem 8.400 metros quadrados, sete andares, além de subsolo, térreo, sobreloja e cobertura. O hall de entrada, com pé direito de 10 metros, tem quatro colunas em estilo helênico, revestidas em pedra sabão. O ambiente é ornamentado por gradis em estilo ar-nouveau, mármores de carrara, uma clarabóia com iluminação indireta e vitrais. O piso é feito em mosaicos de formas geométricas. Muitos itens foram preservados do projeto original, como o elevador que tem porta pantográfica e as maçanetas em bronze. Nós tivemos toda a preocupação em manter a estrutura original. Esse é um prédio que originalmente era um banco alemão, era uma construção histórica de 1926. Nós atuamos ao lado do INEPAC para que fosse feita não só a reforma, mas um restauro minucioso de toda a estrutura do prédio. A nova sede do TRE também abriga um novo plenário, com auditório e assentos para pessoas com obesidade e mobilidade reduzida, além do Espaço Memória Desembargador José Joaquim Passos e a Escola Judiciária Eleitoral do Rio de Janeiro. Todo esse patrimônio recuperado pode ser visitado por turistas e moradores. Nós convidamos a todos que venham conhecer o Palácio da Democracia. A gente funciona de 11 às 19 horas, mas quem estiver passando por aqui vem conhecer porque vale a pena. O Palácio da Democracia fica localizado na Rua da Alfândega, número 42, esquina da Rua da Quitanda. Ficou muito bonito mesmo. Sediada num prédio neoclássico imponente de mais de 200 anos no centro do Rio, a Casa França Brasil está com uma proclamação intensa. A ideia é atrair mais visitantes para exposições e proporcionar outras experiências culturais. O repórter Paulo Vitor Viviani vai contar para a gente sobre as novidades desse espaço tão importante para a vida cultural da cidade. Bom dia, PV! Olá, bom dia, Vicente. Bom dia a todos que acompanham a TV Alerje. A Casa França Brasil é referência na divulgação de cultura e arte contemporânea. E lá são oferecidos cursos, palestras, seminários e conta também com uma grande programação de exposições. Hoje a gente conversa com a diretora-geral da Casa França Brasil, a Tânia Queiroz. Bom dia, Tânia. Tudo bem? Conta um pouquinho para a gente sobre esse trabalho realizado na Casa França Brasil. São dois anos à frente da casa. Conta como tem sido esse trabalho. Bom dia, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês e compartilhar esse trabalho que a gente vem realizando à frente da casa. Em 2022, quando eu fui convidada pela secretária Daniele Barr, secretária de Cultura e Economia Criativa, a incumbência era que a casa retornasse a ter o seu protagonismo como um espaço que recebesse arte, cultura, exposições nesse viés da contemporaneidade. Artistas contemporâneos, programações com esse aspecto tanto de artes cênicas quanto musicais. E é o que a gente vem tentando implementar desde então. E a partir de junho começou uma programação chamada Vem Pra Casa. Conta um pouquinho sobre essa programação. Quais são as atrações? A gente chama na internet o hashtag, o antigo jogo da velha, Vem Pra Casa. Foi uma programação criada pela equipe. Eu tenho o privilégio de ter uma equipe muito proativa, muito animada, uma equipe de jovens. Então essa programação envolve apresentações musicais, e envolve convite a cineclubes, cineclubes que já existem, existem na Baixada, existem em várias regiões do Rio de Janeiro, para apresentarem suas produções, produções muitas vezes independentes e alternativas a um circuito oficial. A música envolve os vários gêneros musicais, música popular, jazz, que acontecem na varanda. Quinzenalmente os cineclubes, quinzenalmente as apresentações musicais. Além disso, ao meio dia e meia, nós temos uma parceria com a Unirio, que traz seus grupos formados lá, seja de violoncelo, de flauta. Nós teremos sexta-feira agora um duo de flauta, para se apresentar para o público que está visitando o espaço. Então você, além de visitar a exposição, hoje a gente tem uma exposição do artista Ilau Samilau, que é um artista da maior importância para a arte contemporânea brasileira, um artista do Espírito Santo. E convidamos, enfim, que todos vão lá conhecer, e ainda são, assim, brindados com uma música naquele espaço, um espaço que é da maior importância histórica, inclusive. É uma casa construída em 1820, por encomenda de D. João VI ao arquiteto francês Grandjean de Montigny. E a gente não pode esquecer disso, porque ele foi construído para ser a Praça do Comércio, e hoje ele abriga um centro cultural. Então essa ressignificação desse espaço também é alguma coisa muito importante para o nosso patrimônio e para a nossa história. E, Tânia, esse espaço vai passar por reformas também, mas continuará aberto recebendo o público para acompanhar essas atrações. Exatamente. Nós fomos contemplados, por meio da Lei Aldir Blanc, com a reforma do nosso ar-condicionado, que no momento não funciona. Verão está chegando. E, então, essas obras devem começar ainda esse ano. Esperamos que no verão já estejamos completamente refrigerados. E, por meio de uma parceria com o Senac, o nosso bistrô será aberto, mas não será um bistrô comum, vai ser um bistrô pedagógico. Ele será um espaço para que os alunos de gastronomia do Senac operem e trabalhem aquilo que estão aprendendo. Então o público, além de comer comidinhas deliciosas, saberá que estará contribuindo para a formação de jovens profissionais. Isso é uma coisa muito interessante também. E agora, olha que bacana, Vicente. A Casa França Brasil, ela também é um ambiente pet-friendly. Então a pessoa que quiser acompanhar uma exposição, algum evento, pode levar o seu animalzinho de estimação também para fazer essa companhia. Exatamente. É uma casa que, como foi construída como uma praça do comércio, a gente enfatiza esse caráter, né? Então as portas são abertas e ela é gratuita. De terça a domingo estamos abertos de 10 às 5. Quem tiver seu pet pode ir, não tem problema algum. Será muito bem recebido e acolhido. Inclusive uma das pessoas que trabalha conosco tem sua petzinha que acompanha todo dia, porque é temerosa de ficar em casa, foi adotada. Então a Gil vai estar conosco lá compartilhando o carinho canino, né? Que é maravilhoso. Ela já está por dentro de todas as atrações, todas as programações. E quem quiser saber mais a respeito dessa programação, como é que encontra a Casa França Brasil nas redes sociais, no site? Nós temos o Instagram, Casa Franca Brasil Oficial. Nós temos o nosso site também, Casa França Brasil. E ali tem toda a programação. O Instagram é muito ativo. A nossa equipe animada, ela alimenta diariamente com tudo que está acontecendo na casa. Então se nos seguir no Instagram, certamente vai encontrar sempre alguma coisa bacana para acompanhar e para fazer. Tânia, muito obrigado pela sua participação. E Vicente, um importante espaço cultural aqui da nossa cidade. Volto com você no estúdio. A Casa França Brasil é um lugar lindo, né? Aquela região toda ali é muito bonita e muito importante sob o ponto de vista histórico e cultural. Agradece a Tânia aí pela entrevista, muito simpática ela. Obrigado, bom dia para você, IPV. Vamos ao nosso giro de notícias de hoje. A primavera chegou e com ela a expectativa entre os produtores de flores do estado do Rio de Janeiro. A previsão é de que o aumento da produção este ano seja de 8% em relação a 2023. De acordo com o levantamento da EMAT-Rio, o estado conta com 906 produtores para uma área cultivada de 1.595 hectares. As flores mais cultivadas são as rosas, as tromelhas, crisântemos, lírios e gérberas. Para quem busca impulsionar o seu negócio, existe o programa Florescer, da Secretaria de Estado de Agricultura, com financiamento de até 100 mil reais. Ele é um programa de investimento nessas estruturas de produção modernas que a gente está vendo aqui nessa propriedade, onde garante uma boa qualidade dos produtos. O programa, ele financia os produtores, dá o apoio aos produtores para as novas estruturas de produção, para os novos sistemas de irrigação, câmaras frias, para tornar cada vez mais competitivo a nossa floricultura no estado. Começa nesta quarta-feira e vai até sábado a segunda edição do SENAC-Rio Summit 2024, no espaço Expo Mag, na Cidade Nova. Gratuito, o evento visa ir além das novidades da tecnologia. Busca mostrar para o jovem estudante e para aquele que no momento nem estuda nem trabalha, novas realidades possíveis e incentivar o seu protagonismo. Com o tema, será que no futuro vai se chamar trabalho? O festival deve receber mais de 20 mil pessoas. O SENAC-Rio Summit também vai marcar o lançamento do ensino médio integrado ao técnico do SENAC-RJ, com primeiras turmas já em 2025. Os novos cursos de nível médio do SENAC já vão estar atrelados a cursos profissionalizantes nas áreas de administração, inteligência artificial e multimídia. A Neltur, Niterói, empresa de lazer e turismo, está empenhada em divulgar o rico acervo dos museus da cidade. Na próxima segunda-feira, o escolhido é o Museu Janete Costa. A visitação vai ser destinada especialmente aos profissionais de turismo regularizados no cadastro de prestadores de serviços turísticos. O Museu Janete Costa, localizado no Engá, está sediado num casarão de 1892, que chama a atenção pela beleza de sua arquitetura. Ele contempla a arte popular brasileira com obras de artistas como o Mestre Vitalino, Jim Brinquedin e Adalton Fernandes. Os profissionais de turismo vão ser apresentados ao acervo em dois horários, no dia 30, às 10 horas da manhã e às 2 da tarde. As inscrições devem ser feitas no site da Neltur. E antes de encerrar, vamos dar uma olhada no tempo em algumas cidades do Estado. Você vê aqui na tela, Varissai está com sol, 23 graus, céu limpo nesse momento, Itaucara também com sol, 25 graus. Nilópolis com sol também, 26 graus. E Mesquita também com sol, 26 graus. Mesquita que está completando 25 anos de emancipação. Parabéns aos moradores de Mesquita. Vamos ver agora como está o tempo aqui no Rio de Janeiro. Você vê imagens da Baía de Guanabara, Ponte Rio Niterói com muito movimento. O tempo amanheceu com sol. Nesse momento faz 24 graus e a máxima prevista para hoje é de 38 graus, bastante quente. Obrigado, Rodrigo Melo, pelas imagens ao vivo de hoje. O Bom Dia Alerja termina aqui. Se você quiser enviar sugestões ou vídeos aí da sua cidade, é só acessar nosso e-mail Um ótimo dia para você e até amanhã. E aí E aí Obrigado.